E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Young Gamer com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo vamos ficar com mais um vídeo de Free Fire, velho. E galera, mano, tô muito perto de pegar mestre, tá ligado? Falta, vou mostrar aqui pra vocês, velho. Mano, falta o quê? 64 pontos, cara, pra pegar mestre, tá ligado? E, assim, dá um nervosismo, cara. Eu acho que é impossível, impossível como você tá perto de alcançar uma nova patente e não ficar nervoso, cara, tá ligado? É, bora jogar aqui, bora ver se vai dar tudo certo aqui, mano, tá ligado? Primeira partida do dia, sempre tô... é tipo uma série aqui no canal, né, mano? Tô gravando sempre a primeira partida do dia. Espero que dê bom, né, mano? Espero que dê bom. Porque caso eu ganhe pelo menos 20, 18 pontos nessa partida aqui, vou ajudar bastante a alcançar o mestre, né, mano? E, ok, a temporada vai acabar em fevereiro ainda, cara, deixa eu ver aqui, ó. 2, não, não, 4 de fevereiro, velho. Isso é louco, vai demorar muito, muito tempo. E essa é a temporada mais fácil, cara, essa é a temporada mais fácil de todas. E eu acho que se você não pegar mestre, cara, essa temporada tá difícil, mano, tá difícil. Porque essa temporada teve muitos eventos de não perder ponto, né, mano? Isso ajudou muito a galera a alcançar a mestre aí. Então é isso, mano, vou sem enrolação, agora eu vou entrar na partida aí, é nóis. Beleza, eu caio aqui mesmo, espero que dê bom. Beleza, mano, eu tô com uma nova estratégia de ir pra pique, mano. Eu vou lutar essas duas casas aqui, meu Deus do céu. Eu vou subir, mano, eu vou subir, eu vou ficar aqui não. Eu vou ficar aqui nesse lugar aqui, ó. Mano, eu vou subir, eu vou ficar aqui não. Eu tô percebendo que muitas poucas pessoas estão indo pra ali, mano. Pra ir pra pique, beleza? Meu Deus do céu, eu fiz muita burrada agora, velho. Acho que não quero ninguém lá, não. Beleza, tá de boa. Por quê, cara? Aquela casa, tá ligado? Essa casa da esquerda aqui, mano, é muito boa, tá ligado? Pra quem quer ir pra pique, tá bem. Deixa eu sair agora, beleza. Meu Deus do céu, tem medo aqui. Tem medo aqui, mano. Tem medo aqui, mano. Pronto, mano, me fudei agora. Mano, perdi... Desculpa aí, galera, mas... Perdi toda a concentração do vídeo, velho. Foi mal aí. 56 pontos, mano. Vou ficar pensando isso o dia todo, mano. Meu Deus do céu. 56 pontos. 56 pontos. Meu Deus do céu, senhor. Beleza? Bora ver aqui se vai dar bom. Caiu ninguém aqui, não, ó. Deu bom, deu bom, deu bom. Kitzinho aqui de primeira. Polerinha 2x. Polerinha 2x. Polerinha 2x. Vou ver se tem um melhor a drop aqui, ó. Melhor a drop. Meu Deus, velho. O raciocínio tá um lixo, mano. O raciocínio tá um lixo depois daquilo, ó. Tem que não pegar o melhor a polerinha. Fico meio que nervoso, tá ligado? Acho que todo mundo fica, mano. Quando você perde muito potência no início. Bate uma tristeza, velho. Bate uma tristeza, na moral, que você é louco. Foda. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá meio calado, mano. Tô muito focado. Não quero perder mais pontos. Deixa eu perder aqui, cara. Nossa, caralho. Vou ficar nessa casa mesmo com o papelzinho aqui. Não sei se a gente não vim tá aqui. Deixa eu ver. Eu tô bom de loot já, mano. Kappa 2. Polerinha 3. Porque eu quero mais o quê, mano? Não quero mais nada, velho. Só quero dar boiá. Só quero dar boiá aqui e GG. Fazer de tudo pra dar boiá, mano. Vou colocar uma mina aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Porque quando o cara pular, ele vai se fuder ali. Bom, galera. Segundo é safe aqui, ó. Boa. Segundo é safe. Foi aqui pro estoque. Então, já vou colocar essa mina aqui, ó. Colocar essa mina aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Os caras não vão ter nem a visão. Beleza. Salvamos, mano. Vou ter que, pelo menos, matar... Calma. Tem cara ali? Não. Tô vendo uma coisa, mano. Tem que, pelo menos, matar 3 caras. Verete uma potuação boa. Aqui eu ganhei 58 pontos, mano. Tenho que dar boiá. Mata 3 caras. Vou dar 600 de dano, né, mano. E... Eu acho que eu ganho, o quê? Uns 50 pontos, né? 45 pontos. Aí dá pra recuperar uma boa potuação. Nem sempre, né, mano. Mas isso daqui eu vou jogar pra ganhar mesmo, velho. Pra dar boiá, tá ligado? Bora ver se vai dar certo. Então é isso. Como se você quiser, vocês virem aqui, mano. Pro vídeo não ficar muito grande, eu volto aqui. Olha, eu vou chamar meu drop aqui. Mas se vier uma grossa, né, mano. Quem sabe. Vou chamar aqui meu dropzinho. Por isso que eu gosto de ser a casa, mano, tá ligado? Mas é o caso de camperar, na minha opinião. E aquela lá de cima da pique lá, mano. Por isso que eu ia pra lá, galera. É porque eu vi já um cara aqui, eu acho que ele ia pegar uma pra tesoura, tá ligado? Aí quando eu voltei, já tinha um cara lá, mano. E fodeu, né? Fodeu. O cara tava aí a bondilute já. Ele tava com arma de rush. E eu tava só com arma de... Uma fona, mas aí aquela... Aquela... Espingada, né, pequena. Acabei me fudendo, mano. Pegou 58 pontos ali. Foi uma facada, mano. Igual uma facada. Ó, boa. Vou pegar aqui só pra... Calma aí. Deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Peguei de novo uma munição aqui. Pronto. Já tô full já. Só queria um colete 4 pra garantir aqui. Não morre pra lança, mas tá bom. Será que é um gipse aqui? Vamos colocar o azul. Opa. Ele vai rushar. Ele vai rushar, hein? Calma aí. Calma aí. Calma aí. O cara... Saiu. Olha, ele tá colocando no mina aqui, ó. Nossa. Mano, eu peguei esse carro. Nossa, não atira, não atira, não atira, não atira. Não atira, não atira, não atira, não atira. Beleza, eu vou tentar pegar... Safe, mano. O cara me deu um capa, velho. O cara me deu um capa aqui, velho. Beleza. Espera aí que ninguém atire aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar uma guarita aqui rapidão. Ah, já tem dele aqui, já. Não atira, mano. Vou pegar uma casa safe aqui rapidão, velho. Você é louco. Tá lagando muito. Tá lagando muito. Aqui eu tô safe. Beleza, então é isso. Deu aquele carro ali e salvou a gente, mano. Eu tenho muito risco ali, muita areia aberta. A chance de eu sobreviver era pouca. Olha o cara ali, ó. Olha o cara ali, ó. Fona de treta. Deixa os caras se matar aí, velho. Olha o cara ali, ó. Nossa, aí cadê o cara? Nossa, velho. Olha isso, mano. Isso é louco, velho. O cara foi muito rápido, velho. É, mano. Fudei. Eu acho que eu perdi ponta ainda. Hoje não foi o meu dia, galera. Tchau. Tchau. Rain keeps falling, tears keep falling